Dona Carmen Lúcia já estava esperando o boleto do IPTU chegar. A surpresa foi receber dois boletos. Só porque eu tenho um barracãozinho que eu construí para minha filha morar. E o barracão ainda ficou mais caro do que o IPTU da casa. Porque o da casa ficou 170 do barracão, quase 280. Até o dia 10, quase 580 mil imóveis em Goiânia vão receber a cobrança do IPTU 2019. A prefeitura espera arrecadar quase 800 milhões de reais com o imposto. Em 2019, o IPTU em Goiânia ficou 4,39% mais caro, referente à inflação do ano passado. Segundo a prefeitura, não houve cobrança das notificações de cadastro imobiliário, a chamada lei do puxadinho, por conta de uma decisão do Tribunal de Justiça. Mas, segundo o diretor da Receita Tributária da Secretaria de Finanças, alguns imóveis vão pagar mais imposto, na comparação com o ano passado, por conta da atualização da planta de valores, que foi aprovada pela Câmara em 2015. Podem ter alguns reajustes de 5, 10 ou 15% mais o IPCA. O prazo para o pagamento da primeira parcela do IPTU vence no dia 21 de fevereiro. Quem optar por parcela única, tem 10% de desconto. Quem quiser, pode imprimir as guias no site da prefeitura, ou nas unidades do Atende Fácil e do VaptVupt. Esse que está sendo enviado é referente só à primeira parcela, e as demais ele pode emitir ou na internet ou nos atendimentos presenciais da prefeitura. Dona Iolanda recebeu o boleto em casa e já fez o pagamento. Ele era dia 21, e eu já paguei ontem, e já paguei ele todo já para pegar o desconto.